Aqui mais uma bata de feijão aqui na comunidade de Sucupira Na residência de seu Lucilo e Domas de Leme Aqui já bateram uma parte Batindo essa aqui já, estão ali sacudindo a outra Tem aqui o caroço pessoal Tá sacudindo ainda Aqui estão terminando, aqui está animado Cultura do Sertão, Tapera FM Aqui da comunidade de Sucupira Diretamente para São José da Tapera Cultura do Sertão, Tapera FM, Mano Martins Estamos aqui acompanhando de pertinho Nossa amiga, se desce está por carro Cantor se desce também, viu mano Aqui estão terminando De bater aqui Uma cultura que está sendo raro você encontrar hoje Muito raro nessas ideias hoje, essa cultura Com certeza né, hoje ninguém se vê mais isso né mano A cultura antigamente era rumo de feijão para trinta, quarenta sacos A gente batia tudo no cacete Mas hoje ninguém quer fazer isso né mano Mas a gente faz os pouquinhos mano, estamos juntos misturados É isso aí, Sussu Dez É mano, aqui o pessoal vai terminar aqui agora Eles vão sacudir a palha para cima agora né Vamos acompanhando Nossa amiga Daí aqui E a musiquinha, como é a musiquinha Olha, deixa eu puxar a música Tá finalizando Olha, puxa Olha, puxa Cana meu, cana meu, cana meu, cana meu, cana minha A cana daqui é louca, a lava inteleza Cana meu, cana meu Vai, 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 ajuda o cantor Ei, estamos aqui no animado, viu Cabata de feijão Residência Lucila e Dona Gislene Vamos dar sucupira, São José da Tapera Cultura do Sertão Estamos registrando de pertinho Como é que se bate feijão no cacete É pessoal, aqui é assim, viu Olha o cara ali que tem vídeo ali ó Aqui tá com dor, aqui não vai poichar Aqui é nosso amigo Dalvânio E aí Estão separando Daqui a pouco vai pro saco Depois pra barriga Agora falou a verdade, viu Quem sabe faz ao vivo Nossos agricultores aqui da sucupira Vamos mostrar aqui agora mais um passo aqui pra sacudir o feijão Aquilo foi terminado já Saquei essa planta lá E agora vai pra parte Aqui é o processo O feijãozinho vai caindo aqui limpinho já A gente tá acompanhando de pertinho A velhinha tá se indo Agora vai o restinho A bonequinha A bonequinha E o clima hoje Sombrio Oito sacos de feijão Tô avaliando aqui, viu É batido aqui Quatro sacos Tá indo mais quatro aqui Aqui é avaliação Feijão que pode chegar aí até mais, né Bato de feijão aqui em Seu Lucilo Hoje é muito raro, viu As culturas A maioria das pessoas hoje não estão plantando mais feijão Acompanhando Mata praticamente concluída, viu Agora aqui só Fazer o Tirar o restinho aqui da espalha Pra sacudir o feijão Põe mais um pouquinho aqui, ó O processo aqui, ó Aqui vai Acabar, pessoal As pessoas hoje não estão plantando mais feijão Acompanhando Bata Praticamente concluída, viu Agora aqui só Fazer o Tirar o restinho aqui da espalha Pra sacudir o feijão Lembra um pouquinho aqui, ó O processo aqui, ó É tudo manual, pessoal É tudo manual aqui, viu Ó Aqui não tem máquina não Aqui é manual, viu Um saco já tem aqui, ó Estão valinhando oito saco Um já tem É, já foi batido todo feijão aqui, viu Ó Que tá aqui, ó O processo aqui, ó Feijão sai limpinho Sem máquina, viu É manual Cultura do sertão Rádio Taper FM Mano uma finha com você agora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau